Olá pessoal, estou aqui com Gabriela Queiroz, grande violinista. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. É um prazer imenso sempre receber aqui grandes músicos, grandes violinistas. Obrigada, prazer. Gente, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu só queria falar pra você que está assistindo aí. A Gabriela tem um currículo espetacular, fez aula com grandes violinistas do mundo. Aliás, não vou dizer nem grandes violinistas, grandes lendas, como Ida Handel. Livre Guitlis, Raital. E o meu último professor foi o Ashkenaz, o último Ashkenaz. Sim, de grandes lendas, do próprio Sucrebo também. E você sola mais uma vez com a Sinfônica, sempre com belíssimas performances, e dessa vez esse poema. Fala um pouco dessa... Então, Shosson, que é esse compositor, que é um compositor que a gente não tem tanta obra que se toca comumente. Ele foi um compositor que morreu muito jovem também. Mas o poema, ele é uma das principais obras dele. Talvez até a grande obra desse compositor. E ela foi dedicada a Isaí, que foi aquele grande violinista, que teve a virada do século. O Shosson, ele seria da virada do século se não tivesse morrido tão novo, agora com 40 anos. E tem muitas canções, belíssimas canções. Mas essa obra é uma obra especial. E ela entrou com o repertório, assim como... Inclusive, é pra um público. Exatamente, praticamente, né? Exatamente. É quase que uma obra... O repertório de quase toda a sua língua. É, obrigada pela obra depois da Sinfônica. E eu estudei... Em um período que eu tive esse contato com esse pessoal todo. Eu levei pra Israel pra estudar um pouco lá essa obra. Então, pra mim, é um prazer. É a primeira vez que eu vou tocar com orquestra. Eu só tinha tocado até em chão, com piano. Sim. Agora, você também, além de ter um repertório gigante, né? De violino e orquestra. Você também tem um grande repertório de violino e biano. Eu sei que você fez recentemente as integrais das sonatas de Beethoven. São dez sonatas. Que são obras-primas, né? Como é que foi pra você preparar isso? E também, ao mesmo tempo, aí me dando a pergunta. O que significou pra você, na sua carreira, essa performance dessas dez grandes obras? Então, é um trabalho que a gente está construindo ao longo desse ano, né? Agora, no dia 30, a gente precisa fazer um recital umas 5, 6 e 7, né? Aqui no SESC, né? No SESC, eu já tenho aqui no dia 30 de agosto. E, bom, pra mim, música de câmara é o que me fascina, é o que eu mais tenho interesse. Eu já falei no piano, eu já toquei em condicionadas. E Beethoven, é aquele compositor que, pra mim, fica como naquele hall, assim, dos mais, talvez, de mais peso, de mais responsabilidade. Quando você vai pegar pra tocar, pra estudar, tem toda uma... Toda coisa, assim, não, conduta, tem que ser nossa, tem que seguir, arrisca, tem que ser muito preciso. Então, chegou o momento agora, assim, depois de um tempo, na torno de 34 anos, assim, que eu acho que foi um bom momento. Ano que vem tem celebrações por aí, ao redor do mundo, né? Dos 250 anos. O tritura. Exatamente. Então, a gente aproveitou pra também girar bastante ano que vem, repetir, pra amadurecer as obras, né? E eu faço isso juntamente com o pianista que eu considero espetacular, que é o Aleixo Escoberto. Vocês sempre tocam, né? Isso. Então, a gente tem esse... Eu sei que tem uma entrevista com o Aleixo aí, se você for assistindo aí, aproveita. Ah, que legal. Procurei. Ótimo, maravilha. É isso. Gente, olha só, eu conversei com Gabriela Queiroz, nesse quarto, uma pequena conversa. Aproveita pra assistir as outras conversas aí, que tá bem legal. Comenta aí o que você achou. E se você tá assistindo ou não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o seu like. Gabriela, obrigado, viu? Obrigada. Com certeza será uma belíssima apresentação. Isso aí, obrigada. Obrigada.